E aí, vamos tentar agora? Agora eu estou com o núcleo evoluído, né? Então, eu acabei de mexer aqui, dei uma organizadinha, deixa eu ver se eu perdi muito ataque do meu Asp. Tá, 3,800, é, deu uma diminuída, mas não foi tanto não, até porque a gente está levando o Cetro aqui, né? E a gente vai levar dano crítico, crítico e ataque. Vou levar full ataque aqui, dano santo, crítico e dano crítico. O cara vai ficar poderoso, só que a gente não tem como levar a Cetro, mas tá bom, vamos deixar assim por enquanto. Aí tem a Helenazinha, a Helenazinha eu vou levar, beleza, ataque, ataque, um sinozinho, esse sino dela está brilhante, tá bom, já gera o efeitozinho ali embaixo, né? Aí nós temos aqui o Mok, que está levando o Melodic, dá logo a habilidade de primeira, posso até colocar esse Melodic na Helena e trocar aqui pelo sino. Aí o Drakezão também tá levando o sino, o sino tá estonteante, a Carrie com o sino estonteante e a Menha com o sino estonteante. Então essa equipe aí, bem, bastante energia, minha equipe tá com bastante energia. E a gente tá no andar 27, 10 batalhazinhas aqui e vamos tentar aqui, né? Cara, vai dar certo, vai dar muito certo, não vai dar pouco não, vai dar muito. Esse dragão aqui é pra dar o atordoamento, mas já que é pra recarga de energia, vamos levar aqui a Raposa. Vou levar a Carrie e o Drake na linha de frente, o Drake, vou torcer pra ele dar as esquivas, né? Aí vamos fazer isso aqui agora, não vamos pular a batalha, o tá ativo, vamos batalhar, vamos ver como é que ele se sai nessa segunda fasezinha aqui do andar 27, tá? Tá levando o Cetro, né? Ok, a Menha, o Zouzinho, será que eu consigo? Vai gerar energia pra todo mundo, ele vai ativar a habilidade. Esse aqui tá silenciado, não deu. Tá, minha estratégia não deu certo, não deu certo. Vou trocar o monstro, vou tirar essa Raposa daqui e vamos torcer pra ele aumentar o meu dano santo e pra ele gerar aquele escudozinho pra gente ficar talvez mais tempo em campo. A Helena já morreu, a Menha ainda não ativou a habilidade, ativou. Cara, tá difícil esse andarzinho aqui, ó, achei que a gente tava forte o suficiente. Pelo visto não tamo, tamo pegando uma surra. É, é torcer pra dar o atordoamento, mas nem chegou o monstro a ativar a habilidade. Vamos lá. Ok, o Drake tá aqui, quer levou, a Helena ainda tá viva, ficou atordoada, levou. Na surra eu tô pegando. Vou levar ele com o Melódico. Troquei aqui, vou botar o Melódico no nosso Aspenzão. Vai passar dos quatro aqui, ó. Vamos ficar fortão. Vamos mexer aqui e vamos lá, vamos lá. Vamos levar qual monstro agora? Agora ele tá com o Melódico. Vou colocar aí na linha de frente. Vamos arregaçar com a Fênix aqui, mano. Vai, vamos, essa fasezinha aqui ficar bonita. Bateu lá embaixo? Bateu lá de baixo, foi? Caramba, já tá atordoado. Ok, remoção de controle aqui, uma defesinha do crítico. Como é que tá aqui? 78, 149. Eita, tá alto, hein? Tá bom demais. A Lenazinha vai, se cura. Vamos lá. Posso mexer muito nele porque ele é inquilino, então ele tem que continuar com o ataque. Mesma situação do Drake. Que o Drake tá pra, o que, levar uma remoção de controle. A Carry, eu coloquei Speed, né? Tá, vai, vai assim. E a Merha também, né? Então vai. Tanto a Merha como a Carry, eu vou levar assim, ó. Voltado pra velocidadezinha e cura, né? Em vez de remoção de controle. Não, não. É melhor colocar remoção de controle. Ah, ok, ok, ok. Vamos logo. Ah, cara, vamos. Vamos passar essa fase aqui. Garoto, você quer ficar na linha de frente? Ou não? O que, quem, quem que ele tá batendo primeiro aqui? Ele tá batendo primeiro de baixo? Então tá, vou trocar ele de lugar com o Mock. Mano, eu tô conseguindo. Nossa, eu tô pegando uma surra muito bonita aqui nesse. Ui, que maravilha! Agora sim ficou bonito. Ah, não. E aí, será que dá? Será que não dá? Troquei de lugar com o Mock, ele ainda bateu no lado de... Ah, mas tá certo. Aí, vai. Não. Caramba. Quatro tentativas. Vou me pegar uma surra aqui. Mais uma tentativa. Agora na linha de frente. Vamos lá. Ok. Vai, agora, agora. Petrificou ali em cima. Não acredito. O que que tá acontecendo? Vamos tirar aqui um pouco. Vou colocar uma redução de dano. Como é que vai ficar aqui? Crítico. Dano crítico 89, 78. Tá alta essa taxa aqui, né? Mas é isso aí, é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Vai dar certo. Agora vai dar certo. Ele vai ficar... Ele vai sobreviver mais uma rodada a mais. Só que ele vai perder um pouco do dano crítico dele. Vai dar certo. Ó, encheu a energia. Fênix vai dar habilidade. Ele vai estourar a energia que vai levar os três. Não, não levou três, não. Só levou um. Opa, levou dois. Ui. Vai, a carry voltou. Arranca a energia deles. Fênix. Dá. Vai. Boa. E é isso aí, ó. Consegui. Deu certo. Só era colocar uma reduçãozinha de dano ali, ó. Passei mais uma fase do andar 27. E em vez de levar ali o cetro, né? A gente levou o melódico. Então, fez a diferençazinha. Tem dois ataques aqui. Ok, então. Vamos que vamos. Beleza. Ah, tá. Os outros dois de trás, eles morrem e voltam. Então, era bom focar neles, né? Vamos ver como é que a minha equipe vai sair aí. Deu muito certo a Fênix, cara. Quando a Fênix queima todo mundo, assim, e a habilidade dele tá ativa, fica muito bom. Mas pra mim já valeu. Eu queria passar um andar, né? Era esse o meu objetivo. E o meu objetivo foi concluído. Então, é isso aí, ó. O meu aspensão aí com um revezamento entre cetro e melódico. E fazendo algumas mudanças ali, né? Colocando ali remoção de controle, colocando, às vezes, uma remoção de atributo. Aí, a mesma coisa lá na impressão do vazio. Às vezes, a gente coloca uma redução de dano. Às vezes, a gente coloca um bloqueio. Às vezes, a gente aumenta o crítico, diminui o crítico. Então, a gente tem que experimentar, cara. A gente tem que fazer essas experiências na prática mesmo, né? O que é jogando, jogando que a gente aprende. Se a gente ficar com medo e só... Cara, não acredito. A gente levou dois ali. Estamos na oitava rodada. Acho que a gente vai passar mais uma fase, hein? Aí, eles voltaram. Passamos? Caraca, mano. Passamos duas fases. A gente já tá no boss. Ai, mas acabou minhas tentativas. Cara, parei no boss da 27. Prontinho pra ir pra andar 28 aqui, ó. Eu nem tinha a intenção de passar duas fases, não. Eu achei que a gente ia passar só uma. Vou agora. Não, agora eu tenho que lutar, né? Agora a gente vai ter que batalhar aqui. A gente vai ter que fazer... Nem que for um azinha contra esse dragão aqui. Então, a gente levou... Na partida passada, a gente levou os da frente. Deixei ele na linha de frente, né? Levou os da frente. E sobraram os outros dois. Portanto, eles morrem e voltam. E mesmo assim, deu certo. Então, vocês que vão chegar nesse andar aí e quiser ver como é que é a batalha dessas fases aí, ó. Tá aí o vídeo, tá bom? Eu não vou ficar gastando cristal mais, não. Vamos esperar o dia mudar aí. Vamos dar uma mexida. Quem sabe aí eu não consigo passar, né? Eu não consigo passar a última fase aí e trocar de andar na terra do silo. Mas, daí o vídeozão aí pra vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever aí, ó. Que eu vou sempre batalhar nas terras do silo. Eu vou trazer pra vocês os vídeos. Campanha também, masmorra. Toda vez que eu estiver brincando na minha continha aí, eu vou tentar trazer vídeo pra vocês verem como é que eu tô fazendo na minha conta. E pra vocês terem uma ideia, se basear mais ou menos na conta de vocês. Espero que o vídeo ajude, tá bom? Valeu, galera. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.